Música nova ó, presente do meu amigo Davi Lima Essa vai ser pipoco, é do verão também aqui ó, se liga Vem com a furacão ó, se liga na letra, se liga Ai pai, para você não, tá vendo? Que movimento é esse que essa mina tá fazendo? Ai pai, para você não, tá vendo? Bota a mão no joelho e flexiona assim ó, abrindo e fechando ó Abrindo e fechando e o bumbum balançando Abrindo e fechando e o bumbum balançando Abrindo e fechando, olha o raga Abrindo, fechando e o bumbum balançando Abrindo e fechando e o bumbum balançando Abrindo e fechando e o bumbum balançando Abrindo e fechando, vem novamente ó Ai pai, para você não, tá vendo? Que movimento é esse que essa mina tá fazendo? Ai pai, para você não, tá vendo? Vamos novamente, mãozinha no joelho e agacha, vem! Abrindo e fechando e o bumbum balançando Abrindo e fechando e o bumbum balançando Abrindo e fechando e o bumbum balançando Abrindo e fechando Abrindo e fechando e o bumbum balançando Abrindo e fechando Pedi pra parar Bota o beat lá embaixo que eu quero ver agora geral fazendo O movimento abrindo e fechando Vai Camila ensina pra eles como é que faz Bota as duas mãos no joelho e vem comigo assim ó Um, dois, um, dois, três, abaixa vem Abrindo e fechando e o bumbum balançando 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 Rudinick C10